Pato quem domina é uns a frente Nem bate de frente Sabe que nós vai te derrubar Tô dando aula, então aprende E o time se rende Porque nem ponto cês vai marcar Temos menor perito, ainda bala na cara Menor gordinho ao bara Ficou impressionado no campo e nós não para Quero ver botar a cara Paga de brabo randar, cê não arruma nada Vou te matar nessa casa Paga de brabo randar, cê não arruma nada Vou te matar nessa casa Ringuissamos esses elementos Já logo aposento Vocês perdendo na própria praia Roda que vocês é muito lento Bando de jumento Na avengers que é tipo praia Ringuissamos esses elementos Já logo aposento Vocês perdendo na própria praia E picos a vez de vocês aprendem Nós enguiça blaze Camaricom Brasil cês passam mal A verdade sempre vem à tona Na lã passou vergonha A vocês é muito fraca e no final nós te espanca Gostinho de esperança Ela é muito franca Corridor que perde a corrida É o que impressiona Então chama Suzy, Broncs e Perigo Que você fica fodido Nunca vai bater de frente comigo Você só grita mas agora nem ligo E hoje eu tô sempre naquele pique Com maker, dinas, quick Se botar a cara, bote Eu só vou te dar um clique Que mecânico acha que é pvplay Nós enguiça blaze Com gab e com francês cês passam mal Enguiçamos esses elementos Já logo aposento Vocês perdendo na própria praia Roda que vocês é muito lento Bando de jumento Nos avengers os cri é tipo braia E aí